Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo, que quando me viu chorou Como posso me acostumar, te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer, nossos beijos, nossas bocas Murmurando num silêncio, isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada, pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Não estou mais disponível Para lhe consolar Não estou mais disponível Para lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Para lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível 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 Trasia no rosto As marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Diria um dia Se inscreva no canal Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pelo que fizemos de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim T造ri Seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo Contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora Vou embora desta casa E do teu amor E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Era uma tarde Eu nunca te amei Eu nunca te amei Aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços Os seus braços me acolheram Com carinho Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Deslizei em suas curvas Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o meu inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos abraços e beijos Qual o homem que consegue esquecer Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos abraços e beijos Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos abraços e beijos Com sorrisos abraços e beijos Com sorrisos abraços e beijos E que toda a casita Cone de cada cas Со arenas Sabe o resto no volta Com sorrisos츠 Com sorrisos Caliós Com sorrisos Com sorrisos Com sorrisos Com sorrisos You shared your dream 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 You shared your dream